O eugenol é o componente principal de um óleo essencial extraído do cravo da Índia. Tem uma massa molar de 164,2 gramas por mol e a composição em massa é 73,14% de carbono e 7,37% de hidrogênio. O restante é oxigênio. Quais são a fórmula empírica e a fórmula molecular do eugenol? Apenas para vos recordar, a fórmula empírica é a razão mais simples entre o número de átomos da molécula. Vão ver isso num segundo. Já a fórmula molecular é o número exato de átomos na molécula. Vamos então resolver o problema. A primeira parte da informação que nos dão é a massa molar do eugenol, 164,2 gramas por mol. Apenas para simplificar as coisas na cabeça, vamos considerar que temos uma mol, uma mol de eugenol, e para recordar, uma mol é apenas um número grande. É como dizer que temos um milhão de moléculas de eugenol, mas uma mol é um número ainda maior. Sabemos que a massa molar do eugenol, se tivermos todas as moléculas de eugenol, se tivermos uma mol, então sabemos que a massa dessa quantidade é 164,2 gramas. Outra forma de dizer isto é que temos 164,2 gramas de eugenol. Eugenol. No problema, é-nos dada a composição. Dizem-nos a porcentagem de carbono, de hidrogênio e o restante é de oxigênio. Considerando que temos uma mol de eugenol, e sabendo que a massa de uma mol é de 164,2 gramas, podemos utilizar as porcentagens para calcular as massas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos então calcular. Vamos começar com este. 164,2 gramas de eugenol vezes, vou utilizar outra cor, vezes 73,14%. Isto vai indicar-nos a massa de carbono que existe no eugenol. Vou calcular isto. Ora, a massa de carbono, vou trazer a calculadora para aqui. Temos então 164,2 vezes 73,14%, que é o mesmo que 0,7314, o que dá 120,1. Vamos continuar. Temos quatro algarismos significativos em cada um destes números, por isso o resultado deve ser 120,1 gramas de carbono. Isto é, isto é, 120,1 gramas de carbono. Agora vamos fazer o mesmo para o hidrogênio e para o oxigênio. Temos 164,2 gramas de eugenol vezes, qual é a porcentagem de hidrogênio? Está aqui, 7,37%, portanto, vezes 7,37%. Isto vai ser igual a quê? Vou buscar mais uma vez a calculadora. Temos então 164,2 vezes 7,37%, que é o mesmo que 0,0737 e o resultado é 12,1. Então temos 12,1 gramas de carbono. 12,1 gramas de carbono. A porcentagem de oxigênio não nos é dada explicitamente, mas podemos calculá-la facilmente, uma vez tudo o que sobra será oxigênio. Podemos somar a massa de carbono, a massa de hidrogênio. Desculpem, isto não são gramas de carbono, são os gramas de hidrogênio. Podemos somar a massa de hidrogênio, a massa de carbono e subtrairmos ambos de 164,2. O que sobrar é a massa de oxigênio. Vamos então fazer. Ou podemos também determinar a porcentagem de oxigênio, uma vez que a soma de tudo isto é igual a 100% e depois multiplicar. Qualquer uma das fórmulas é válida. Vamos então calcular. Temos uma mol de ogenol cuja massa é 164,2 gramas. Calculamos que dessa quantidade, 120,1 gramas são de carbono e 12,1 gramas são de hidrogênio. O que sobra? 32. Exatamente 32 gramas de oxigênio. O que sobra quando subtraímos estes dois? Vou fazer a verde. Ficamos com 32 gramas de oxigênio. Se uma mol de ogenol tem a massa de 164,2 gramas, e se decompusermos nas massas dos respectivos átomos que o compõem, 120 gramas são de carbono, 12 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. O que vamos fazer agora é determinar quantas mols de carbono temos, quantas mols de hidrogênio e quantas mols de oxigênio. Isto é algo que já devem ter memorizado em determinada altura, uma vez que estes são os três elementos mais comuns com que vão trabalhar. Mas se quiserem confirmar, podem pesquisar numa tabela periódica e para o carbono. Para o carbono encontram na tabela periódica a massa. Na maior parte das tabelas periódicas encontram a massa atómica, que é a média das massas dos diferentes isótopos de um elemento. A massa atómica ou a média da massa atómica dos diferentes isótopos. O carbono, certamente que se recordam que a massa atómica é aproximadamente igual a 12 unidades de massa atómica. O que significa que o carbono tem uma massa molar igual a 12 gramas por mol. Ou se tivermos uma mol de átomos de carbono, a massa será igual a 12 gramas. A mesma coisa para o hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, quer seja o isótopo isolado mais comum ou a média das massas, tem uma massa atómica aproximadamente igual a 1. Portanto, a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Se verificarem na tabela periódica, não é exatamente 1. Tem algumas décimas. Mas eu fixo apenas que o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e, finalmente, o oxigênio é 16. Portanto, a massa atómica do oxigênio é aproximadamente igual a 16 unidades de massa atómica. Para um isótopo específico, falamos de massa atómica. Para o elemento em geral, podemos falar de massa atómica relativa. A massa molar do oxigênio será 16 gramas. 16 gramas por mol. Agora, sabemos a massa molar do oxigênio, hidrogênio e carbono. Assim, já podemos utilizar esta informação para calcular o número de mols. Vamos fazer isso. Temos 12 gramas por mol e queremos dividir por gramas, uma vez que queremos que os gramas cortem. O que podemos fazer é, se temos 12 gramas por mol, é o mesmo que uma mol, uma mol por cada 12 gramas. Por cada 12 gramas. O que eu fiz foi inverter isto. Se temos 12 gramas por cada mol, é também verdade que uma mol tem a massa de 12 gramas. As massas cancelam. Ficamos, então, com 120,1 a dividir por 12, que dá um valor muito próximo de 10. Muito próximo de 10. Portanto, isto é igual a 10 moles. 10 moles de carbono. Já sabemos, então, o número de moles de carbono que existem numa mol de eugenol. Agora, vamos calcular para o hidrogênio. Fazemos esta multiplicação. Aqui temos uma mol de hidrogênio. Se fizermos o inverso ou o recíproco disto, tem a massa de 1 grama. Isto é igual a 1. Por isso, ficamos, literalmente, com 12,1 moles de hidrogênio. Mas, uma vez que estamos à procura de fórmulas, e este valor é muito próximo de 12, por isso, podemos dizer que temos 12 moles de hidrogênio. E agora, finalmente, o oxigênio. O oxigênio. Ora bem, temos uma mol de oxigênio por cada 16 gramas. Por cada 16 gramas de oxigênio. 32 a dividir por... Ora, os gramas cancelam-se, obviamente. 32 a dividir por 16 é igual a 2. Isto é igual a 2. 2 moles de oxigênio. Portanto, numa mol de eugenol, existem 10 moles de carbono, 12 moles de hidrogênio e 2 moles de oxigênio. Temos agora a proporção entre os átomos. Ou podemos até pensar, uma molécula de eugenol é constituída por 10 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, temos 12 átomos de hidrogênio e temos 2 átomos de oxigênio. E temos 2 átomos de oxigênio e resolvemos o nosso problema. Esta é a fórmula molecular. Por cada mole, podemos pensar em moles, uma quantidade grande, ou podemos pensar em uma molécula. Por cada molécula de eugenol, temos 10 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Esta aqui é a fórmula molecular. Fórmula molecular. E a fórmula empírica é simplesmente tornar esta razão entre os átomos a menor possível. E todos estes números têm um divisor comum que é o 2. Portanto, a fórmula empírica... Fórmula empírica... Simplesmente colocámos esta proporção com os menores valores possíveis. Podemos dividir todos por 2. Vamos dividir por 2. E ficamos com 5 átomos de carbono por cada 6 átomos de hidrogênio e por cada... Desculpem, isto não é O6. São 2 átomos de oxigênio. Vamos corrigir. Tenho que apagar isto para chegar até ali. Já está. 2 oxigênios, 2 mols de oxigênio. Então, esta é a fórmula molecular. Fórmula molecular. E a fórmula empírica. Empírica. Dividimos tudo isto por 2 para ter a relação mais simples. Por cada 5 carbonos, existem 6 hidrogênios e temos 1 átomo de oxigênio. Podem colocar 1 se preferirem. E terminamos.